Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Rapaz, cadê, cadê Cauê? Bota pra cá, Cauê Cadê, ô gente E aí, Cauê, como é que tá? Bom Rapaz, tu não tem medo de cair nessa carreira medonha não Cai muito novo Cai muito novo Vai lá, vai ali, vai ali pra mim Dá carreira ali e volta pra cá Ô, ô, ô pessoal Ele tá com rir da medonha, meu Ó, misericórdia Ó, vai ver aí Ô, ô, ô A carreira aí é pesada, né, meu A carreira aqui é grande E aí, é Ariel, né? É Tudo bom, Ariel? Tudo E o jegue, comprou outro jegue, não? Ou é o mesmo? É outro É outro, né? E o seu, é o mesmo? É não É não? É o mesmo Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Vamos pra cá Na primeira corrida Chega aí Costa aí, costa aí Costa aí, pra nós bater um papo agora Vamos fazer um negócio Bora Hein? Topa, Ariel? Topa Hein, Cauê? Topa Vamos fazer uma corrida de novo Bora Bora Rap, e se vocês cairm? Não tô de novo Hein? Não tô de novo Tá autorizado? Tá Tá? Tá Pronto Vamos fazer um negócio agora Cinquenta reais pra quem chegar em primeiro lugar Hein? Topa? Topa E segundo, trinta é quanto? Topa Só os dois agora, né? Só os dois, só os dois Vamos pra lá e vem os dois É É, é, Ariel, topa mesmo? Topa Tem que ir com a mão, Cauê? Hein? Topa Agora tem que chegar em primeiro Agora tem que botar o jeito pra correr É pra chegar na onde? Vamos pra ali, vamos pra ali, bora Pronto, bora lá Vamos lá Vamos pra ali, vamos pra ali, bora Vamos pra ali, vamos pra ali E aí, tá fechado? Tá Vamos fazer a corrida agora mesmo Vamos E manda um abraço aí pro pessoal que gosta de vocês, viu? Manda um abraço aí pra turma Pra todos, né? Um abraço aí pro povo Tá certo E você? Um abraço aí pra todos que é nosso fã Isso, eu quero acompanhar vocês Vamos lá, rapaz Corrida Uma das maiores corridas do sertão Vai começar agora, viu? Tá autorizado, não é? Tá Tá autorizado mesmo? Tá autorizado, pode ir Pronto Tá quente Então, beleza Rapaz, agora eu tô preocupado com o seguinte Se vocês caírem, rapaz Eu tô de novo Como é que é? Não tá de novo, se o jegue não fosse embora O jegue não fosse embora E como é o nome desse jegue? Branquinho Esse é o branquinho, né? Você vendeu esse jegue, você falou que é vendido? Ou é outro? Esse aqui é outro É outro, é o mesmo É o mesmo? E você, Ariel? Esse é o mesmo ou é outro? Esse aqui é outro É outro, né? Deu quanto nesse jegue? Duzentos Oxi, duzentos conto? É caro danado, rapaz Bom, veja bem Preste atenção, tá? Preste atenção Quem chegar em primeiro lugar Vai ganhar Cinquenta Certo? E quem chegar em segundo lugar Tá ouvindo? Trinta conto Tá fechado? Bota o jegue pra correr, tá bom? O que vai acontecer? Vocês vão, olha Até O final daquela construção ali, ó Aquela casa lá, tá vendo? Vai no posto ali, ó É Vai até o posto lá E volta Tá? Segue até o calçamento ali, ó Segue até aquele calçamento Duas vezes Segue até o calçamento e volta Duas vezes Tá bom? Vocês entenderam? Pronto Então Ajeita a corda do jegue aí Senão Ele não mancar, né? Pra não se enganchar, né? E as uveias? Olha as uveias passando ali, ó Deixar aquela uveia passar Deixa as uveias passar Senão o jegue passa por cima, né? Tá preparado? Tá preparado, Ariel? Tá Tá, Cauê? Tá Pronto Vamos lá Tirar aquela uveia dali, ó E senão o jegue passa por cima É a carreira medonha, né? Não, né? Da azul feinha É Vocês vão lá e voltam Tá entendendo, né? Pronto Vamos lá Valendo 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 Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar 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 Ai, filhado Foda 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 Carreira medonha, ó Olha 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 Não, volta Não, volta Aquele jegue grande sacou Quer ver? Olha Vamos lá Vamos lá Bota o jegue para correr Bota o jegue para correr A minha risada é muito feia Bota, bota Bota, bota Vou usar a minha risada é muito feia Torre a barriga do jegue Bota, bota, bota Espera para o ariel Vai embora, rapaz Bota a barriga do jegue, rapaz Bota A ramada para trás Ariel passou Ariel passou Ariel passou Ariel está na frente Ariel, bota E agora? O ariel passou O ariel está na frente Ariel está na frente Eita carreira medonha, ó Vai morrer Oi, o ariel está ganhando Vai, vai Ariel está ganhando Ariel está ganhando, hein? Vai pegar o dinheiro, né? Eu sei Ariel está ganhando Bota, bota Ariel está na frente Ariel está na frente É 50 reais É 50 reais Ariel está na frente Vamos ver Vamos ver Vamos ver É... Rapaz, vem aquele jegue grande Rapaz, o jegue corre, viu? Quem quer ir para casa, né? Cara, vai ganhar Cara, vai ganhar Tem expectativa Está expectativa Está torcendo para o Cauê, é? Estou torcendo A torcida está aqui Já ameaçou Já ameaçou, então tudo bem Está torcendo para o Cauê Ariel está na frente Ariel está na frente Ariel está na frente Chama, chama É a última É a última corrida é essa É a última É a última É a última Valendo Valendo 50 reais e 30 reais Vamos ver Vamos ver Bota, bota Bota o jegue para correr Vem, vem se bora Bota o jegue para correr Bota o jegue para correr Rapaz Bota o jegue para correr Bota o jegue para correr Ei, 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 ei Mais rapaz Vamos ver, vamos ver É a última Bota o jegue para o jegue para o jegue para o jegue E passar de novo aqui Última volta, né? Agora certeza Bota, bota Bota o jegue para correr É a última É a última tentativa agora É a última carreira É a última carreira É a última carreira Ariel está na frente Ariel vai ganhar Ariel vai ganhar Ariel vai ganhar Eita, Ariel foi vencedor Você foi vencedor, Ariel Rapaz Rapaz Rapaz, olha Vem cá Caiu, tirou em segundo lugar Ariel, vem ali O caui Caiu, tirei em segundo lugar Pronto Hein, caui Caui, foi o que aconteceu, rapaz Que você chegou em segundo lugar Que você estava na frente Uma hora depois O que foi o que aconteceu com o jegue? Sacou Sacou? Hein, Ariel Mas foi bom a carreira E aí, Ariel O jegue, corre muito, né rapaz? Corre Uai, rapaz Vocês são fera mesmo Hein, Cauê Você ficou na frente Logo na primeira Carreira, né Na segunda Você Já diminuiu Pronto Então está fechado o negócio Agora é pagar Não tem ponto de correr não Ou quer receber outro dia? Hoje mesmo Só para ajeitar a bicicleta, né Para ajeitar a bicicleta Mas rapaz Hoje mesmo, é É Vai ajeitar o que? Ajeitar a bicicleta, é? Não, mentira dele Catraca A catraca Então está bom Para ajeitar a catraca Você não fez o apagado De jeito não O negócio é como se faz Não é não? É Rapaz, o jegue nem cansaram Esse aqui é um jegue Corre muito, viu? Isso aqui A carreira medonha danada Cauê Mas rapaz Chega mais para cá, Cauê Chega mais para cá Chega mais para cá Primeiro vamos Vamos fazer o pagamento Para o segundo colocado Pronto Olha Olha Certo Olha Mais 10, 20 Mais 10, 20 Eita carreira medonha Mais 10 Pronto Nosso negócio está fechado De acordo com o nosso combinado Está tudo ok, né? Está fechado, não está não? Pronto Valeu a pena a carreira Valeu Agora tem que dar Uma carreirinha de agrado Tem futuro Tem como? Espera aí, espera aí Agora não, espera aí Deixa eu pagar logo a Ariel Senão eu vou ser manhoso Olha o Mico Leão Dourado Agora você botou para o cano, viu, Ariel? Ariel, esse jegue aí Você não vai vender tão cedo não, né? É? Não Isso o cara botar aí uns 250 no jegue Você vende? Vende não? Não É só para correr É mais Primeiro colocado, bicho Primeiro colocado Vamos deixar só os 40 ou não? Não Não Hã? É só vindo A final era 50 Combinado? Foi 50? Então pronto Então está fechado aí Mas você dá uma carreirinha de agrado aí para a gente? Segura aqui Pronto Segura aí Segura aí Aqui é a torcida Os torcedores estão aqui Bota o cheque para correr Bota o cheque para correr Bota o cheque para correr Eita Vamos lá Vamos lá Está vindo Está voltando O cheque para correr Rapaz, agora a carreira é melhor Agora não está na frente Está vendo? Rapaz, que carreira bonita danada Cadê o Cauê? Ficou para trás? Pega seus 50 Está aqui Calma Está bom Beleza Olha, lá vem Cauê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está do meio Gustavo Está do meio Gustavo Aí Ficou para o fiança Pensa com o teu não Ficou para os pedreiros Pronto Calma Põe, então valeu aí Valeu aí Desejo boa sorte aí para vocês Está bom? Vamos aguardar a próxima Qualquer momento a gente faz outra corrida Mas você convida mais meninos aí Para a gente fazer a corrida melhor Está bom? Na próxima já vou E aí você vai na próxima? Pronto Já vou no pretinho Rapaz, carreira medonha Valeu Um abraço Aí pode contar Para ver quando peguei E o que foi? Como foi? Pegar dinheiro, foi? Não Valeu Cauê, um abraço, viu? Valeu, Ariel Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu, boa sorte, viu? Vai, fala com o Romulo Tchau, tchau Boa sorte Tchau Essa é a cor, foi? Foi Valeu, pessoal Tchau Para finalizar um grau de bicicleta Tchau 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 Tchau